Outro dia eu tava conversando com os moleque aqui sobre... Tem uns caras que parecem que eles nasceram pra fazer uma parada, tá ligado? Porra, se tu tivesse que pirar que isso é verdade, assim, tu nasceu pra ser ator ou pra ser empresário? Porque assim... Porra, você me pegou na verra, você foi boa, você foi muito boa. Porque assim, sério, tu acabou de falar que, porra, quando eu vi que você era artista pra caralho, eu realmente fiquei chocado porque assim, pra mim você é um empreendedor do caralho. Obrigado. E aí, é um certo conflito aí, tá ligado? Sim. Você é músico ou você é empreendedor? Pra que você nasceu, tá ligado? Então, mas isso que é loucura. Se a gente responde isso de forma sucinta, sem contextualizar, a gente volta, a gente dá dez passos pra trás na parada da singularidade do ser humano. Não, cara, a gente é plural, velho. E quanto mais plural você for, mais forma de monetizar, de ajudar, de criar, de fazer, de crescer, você tem. Eu fiz isso no meu digital, cara, de forma proposital. Eu sempre comuniquei, obviamente, com o mínimo de propriedade sobre cada assunto, mas eu sempre comuniquei a minha paixão pelos carros, pela moto, pela arte, pelo treino, pela arquitetura, pela moda e hoje eu vendo tudo isso. Hoje marcas de todos esses nichos anunciam aqui. E eu fiz propositalmente essa pluralidade. Mano, você vai ter que engolir a minha pluralidade porque eu vou estudar sobre cada um desses temas. Não é tão barato isso que eu tô comunicando. Então não é isso. Então, assim, eu realmente fiz uma pergunta merda porque não era... Não, não foi merda não. Mas sabe por quê? Porque, assim, agora que você tá falando isso daí, eu tô entendendo que não é... Você era um ator foda porque você queria ser foda. Você é um empreendedor foda porque o teu bagulho é ser foda. Ser o melhor do que eu estiver fazendo. Minha disposição é ser o melhor do que eu estiver fazendo. Eu sempre fui um cara... E, assim, meu nível de competitividade é muito grande. Só que eu sempre competi muito comigo mesmo, assim, saca de tipo... Puta, mano, não, você pode mais, pode mais. Eu sempre me esforcei muito. A gente tava falando das paradas, assim, eu sempre... Eu não falei, eu não vou perder pra esse negócio, eu não vou, sabe? Então, quando eu boto essas metas, esses desafios, tipo assim, eu falo, mano, o que eu tenho que fazer pra isso acontecer? Eu traço um plano e se eu tiver que mudar no meio do caminho, sem problema nenhum, mas a meta tá aqui. Sacou? A parada é aqui. E eu sempre fiz isso. E aí, como eu sempre fiz isso, eu sempre fui um cara muito curioso. E eu sempre me interessei um pouco mais do que as pessoas por coisas que talvez nem fizessem sentido as pessoas se interessarem. Só que isso agregou em uma série de coisas, cara. E a minha hiperatividade me ajudou por conta disso, entendeu? A minha insônia, que me fudeu a vida inteira, eu falo, cara, o que eu vou fazer? Eu vou ficar olhando pro teto? Eu fiz muito disso. Ficar olhando pro teto igual um louco, e não conseguia dormir. Falei, não, mano, eu vou criar no meu insônia. Eu vou escrever as ideias mais legais dos meus negócios, os nomes mais legais dos meus negócios, os produtos mais legais dos meus negócios. Foi tudo nas insônias, nas madrugadas da vida. Eu também. É loucura isso, entendeu? Você do nada não tem sono, pega um papel e começa a escrever tudo. Putz, quando eu não tenho sono, eu vou jogar. Jogar. Legal também. Jogar Dota. O que é isso, Dota? Dota é aquele de cima, assim, que vê os bichinhos em cima, assim. Sério? Cara, eu nunca liguei um videogame. Eu não entendi nada de videogame. Então, cara, como é que pode, meu irmão? Você falou que você nunca bebeu, porque você nunca se interessou. Você nunca fumou, porque você nunca se interessou. Tem várias paradas, assim, sobre você, que... É difícil de ter um cara que nunca fez tudo ao mesmo tempo. Tá ligado? Jogou fumando e bebeu... O cara jogava videogame fumando. Como é que o cara, ao mesmo tempo que ele não fuma, ele não bebe, ele não joga videogame, ele, sei lá... É, alguma coisa o cara faz, né, mano? É, alguma coisa o cara faz, tá ligado? Mas eu faço várias coisas, porra. Não, fumo charuto. O que? O que que eu faço? Não, eu faço várias coisas, aliás.